GALERA DO CANAL CLANDESTINO CHANNEL GALERA DO CANAL CLANDESTINO E SAIDLINE DIRETAMENTE DA CIDADE DE HO, 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 SEI LÁ O QUE 9.9 da manhã, eu dirigi amanhã a noite toda Pra chegar até aqui, quase a noite toda, né? Tô bem de madrugadinha, bem... Agora eu tô aqui esperando Tem um caminhão dentro lá, não sei se vai dar pra ver, ele dá, né? Tem um caminhão lá dentro Esse tá saindo agora e ele chegou agora, pra descarregar um pallet Acho que deu, ele pediu lá se podia passar na freia, falei que pode Será que tem outro lá ainda pra descarregar? É, descarregou, né? Double-decazão, hein? E eu vou ter que entrar ali onde tá aquele... Tem um caminhão lá Mas deve tá acabando também Meio tempo, tamo aí de pausa, tava editando um vídeo aqui no celular Aquele soninho básico, né? Chega a ser horário assim, é... Eu vou pregar essa câmera aqui nesse retrovisor Pra filmar a manobra lá Estilo da pegada antiga nossa, né? Esperando que ela não cai, já botei uma cordinha aqui Ver se ela fica ali Aí isso fica massa Deixa eu ver, tá acabando lá Deixa eu pregar ela ali Escuta saindo lá Vamos entrar lá Pra fazer a manobra Acho que vai ficar bom aí, né? Vamos, Chil Vamos, Chil Vamos, Chil Galera que ela não caia daí Filha que é uma rei e tudo Filha que é um teu Filha que é um Filha queima Filha que é um Filha que é uma Filha que é um Filha que é um Filha que ira Vai ficar Difícil Filha que deixa icios vedadas Filha que é um Filha que entra Anaitas Filha que é um Esse lugar vai meio apertado. Ah, mas eu vou ter que lá discutir, não é possível. E aí 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 Todo lugar tem um malandrão, né, velho? Todo lugar, tem um cara, o mala, tem que ter um mala Ah, mas eu só tenho a metade do trailer Falei assim, não, porque eu tô aqui segurando fila pra você Tem uma hora que eu tô ali fora, ali, esperando você bonito chegar Descarregar o seu, pra depois descarregar o meu, né? Não, mas eu só tenho dois, três Aí, dois, três, dois, três Aí o outro ali falou assim, não, não, ele tá com um monte aí Ou seja, metade do trailer é carregado, né? Aí sai o doido aí, não sei pra onde aí Falei, pode descarregar no próximo É a galera do multidrop, né? Que tem muito, né? Muita entrega, né? E ele mesmo falou ali, falou assim Que tava com metade do trailer da carreta pra descarregar, né? A minha tá cheia, né? E meu horário é pras dez Já são dez e quarenta Tem uma hora e tanto que eu tô aqui O bonito chega e quer descarregar antes Depois de uma noite inteira Sem dormir Paciência fica daqui É modelo, né? Fica bem assim, ó Bem assim Foda-se, né? Acho que ele foi ali na frente ali agora Não sei pra onde foi Tem esse outro aqui também, ele é um Romeno ali, sei lá Polaco, Romeno, Bulga Tá esperando ali também Ele tá com as cortinas dele fechadas É pura bucha Vamos esperar aí Tchau